Gente, meu amor, tá aqui arrumando as malinhas dele. Gente, ele tá indo. Hoje com uma mala grande, porque hoje será muitos dias, né? Obrigada. Com o que você tava falando? Do vovô Léo. Gente, bom dia. E eu tô passando aqui, nessa terça-feira, com carinho, com amor, com leveza, pra desejar pra vocês uma terça-feira muito especial. Dias boas, com paz no coração. Eu desejo de coração sempre só coisas boas pra vocês.